Faça esse óleo poderoso caseiro e seu cabelo vai crescer muito rápido, nascer novos fios e parar a queda de cabelo. Para fazer esta receita, você precisará de uma xícara de azeite de oliva extra virgem ou óleo de amêndoas. Adicione dois ramos de alecrim, folhas de hortelã, uma canela em pau. Misture bem. Coloque em banho-maria em fogo baixo e deixe por 15 minutos. Deixe esfriar e coe a mistura. Guarde em um recipiente com tampa. Use uma vez por semana no couro cabeludo e cabelo. Deixe agir por uma hora ou durante a noite. Logo após, lave com shampoo e finalize como de costume. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.